Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando do Flu e no vídeo de hoje temos muitas notícias do Fluminense a sexta-feira foi bem agitada para o Fluminense então a gente vai estar fazendo um resumo das notícias hoje do Fluminense o time que voltou a treinar ontem, após o jogo contra o River e também fazer uma projeção dos reforços que estão chegando posições carentes do Enemco, tudo isso nesse vídeo então sem mais delongas eu queria te pedir se você ainda inscrito no Falando do Flu ainda, pô, dá essa moral pra gente, se inscreve aí a gente está com a nossa meta de chegar a 3 mil inscritos agora a gente já está próximo dos 2.100 inscritos só pô, se inscreve, compartilha esse vídeo convide a galera a estar assistindo esse vídeo e em breve teremos novidades aqui no canal então fica ligadinho pra você não perder nada agora sem mais delongas, vamos embora pro vídeo de hoje e vamos começar falando de um jogador que está de saída do Fluminense isso sim, Marrone o Marrone que tinha contrato com o Fluminense até o mês de julho já vai se desligar do Fluminense porque o time lá da Dinamarca só se o Fluminense poderia, o jogador se liberado antes como não vem sendo utilizado para que ele possa participar da pré-temporada lá do time dinamarquês então o Marrone que ficou no Fluminense até o momento não justificou nada a contratação do jogador custou 400 mil euros pro Fluminense não tem nenhum jogo assim pô, o Marrone jogou bem esse jogo pelo menos não que eu me recorde acumulou partidas ruins com expulsões e na reta final nem vinha sendo utilizado engraçado também que surgiu até uma notícia que o Marrone poderia ir pra outro clube brasileiro, Curitiba mas parece que vai ser aproveitado lá na Dinamarca então sorte com o Marrone aí e realmente o Fluminense não vai deixar saudades porque a passagem dele pro Fluminense foi bem ruim outra também nesse vídeo essa daí já é um pouquinho mais animadora na verdade vai emendar duas em uma onde o Fluminense divulgou imagens dos treinamentos lá e a gente viu Alexander treinando bem Marcelo e Keno o Alexander até batendo bem na bola fez um desafio com o Marcel lá de finalizações e foi bem interessante a gente ver o Alexander voltando a expectativa é que o Alexander ficasse fora dois meses ele vem conseguindo se recuperar bem antes e provavelmente pro jogo contra o Atlético Mineiro que vai ser daqui aproximadamente 10 dias o Alexander já vai ter sim condições de estar atuando e voltando no time do Fluminense lembrando, depois que o Alexander saiu no time do Fluminense só foi ladeira abaixo, o time perdeu algumas partidas só venceu contra o Cuiabá e contra o Bragantino o resto foram todos empates ou derrotas e o Alexander faz muita falta principalmente nessa transição hoje, ao meu ver, o Martinelli é reserva do Alexander e o Martinelli vem jogando mas o Martinelli não consegue ser nem sombra do que o Alexander vem jogando antes de se machucar e também o ponto positivo do Marcelo voltar a treinar e treinar bem porque agora também a gente vai ter decisões tem o Atlético Mineiro depois tem o Bahia e depois tem o jogo contra o Esporte em Cristal ao qual nós precisamos muito da vitória pra se classificar e se classificar em primeiro pra gente tentar pegar o adversário um pouquinho mais tranquilo na segunda fase lembrando que muitos times também brasileiros correm o risco de se classificar em segundo então o Fluminense pode pegar com alguma pedreira muito forte nas oitavas de nós da Libertadores caso se classifique e inclusive pode até pegar o River que você tem a chance de matar o River que se o Fluminense ganhasse o River ou empatasse com o River o River estaria praticamente eliminado o Fluminense perdeu pro River e deu essa sobrevida pro River que agora com certeza vai se classificar vai ter o jogo contra o Esporte em Cristal o jogo contra o Destrox da Bolívia na Argentina com certeza eles vão se impor dentro de casa e vão se classificar e também né agora a gente vai falar um pouquinho do caso do Diogo Barbosa o Diogo Barbosa já foi liberado pelo Grêmio já está no Rio de Janeiro pra passar por exames médicos fazer todo aquele trâmite né pré-assinatura de contrato e provavelmente o Diogo Barbosa vai ser jogador do Fluminense já estamos até preparando um vídeo aí né pra falar do Diogo Barbosa porque o Diogo Barbosa ele já jogou muito tanto no Palmeiras quanto no Cruzeiro que eu me recordo e claro se o Diogo Barbosa voltar e vir jogar no Fluminense eu acho que era uma contratação que talvez não valesse a pena porque a gente já tem o Alexander e tem o Marcelo tem também o tem o moleque da base lá o Esquerdinha eu acho que com esses três jogadores se o Diniz não tivesse medo de colocar o Esquerdinha pra jogar dava pra segurar tranquilo poderia procurar outras posições pra ele ficar mais carente mas o Fluminense vai lá e traz o Diogo Barbosa por aproximadamente né vai pagar 220 ou 225 mil por mês de salário pra ele eu acho que o contrato é só até o final do ano por empréstimo o Diogo Barbosa só pode jogar em junho quando abrir a janela e vai ser um reserva pra meio que sanar né a ausência do Jorge que o Jorge em tese era a reserva do Marcel só que o Jorge se machucou até antes do Marcelo chegar e o que que acontece aí ele vai fazer o reserva o Alexander provavelmente vai ser o cara do meio de campo ali vai ser agora efetivado realmente como jogador de meio de campo mas eu acho que ele poderia ter um olhar melhor no mercado pra outras posições que eu acredito ser mais carente que a lateral esquerda mas se o Diogo Barbosa conseguir jogar pelo menos um pouquinho do que jogou no Cruzeiro ou no Palmeiras eu acho que ele pode ajudar um outro jogo mas eu acho que talvez não seria o foco inicial do Fluminense por que que eu acho que essa questão do Diogo Barbosa não é de tudo ruim se a gente vai analisar agora o pré-jogo a possibilidade do jogar mais contra o Goiás a gente vai ver o Fluminense mas não tem Samuel Xavier não tem Alexander não tem Marcelo a gente não sabe não sei se no treino de hoje aconteceu uma surpresa os caras já tiveram 100% mas Alexander e Marcelo também não tem e a gente não disse a Samuel Xavier o Guga vem jogando improvisado na esquerda o Guga vai ter que ser deslocado pra direita e quem vai jogar na lateral esquerda? provavelmente ele Gabriel Pirani então a gente vê como que o elenco do Fluminense ainda tem não é que tem uma resistência mas claro muitos jogadores na mesma posição machucou Jorge machucou o Alexander machucou o Marcelo aí você improvisa na direita aí você perde seu lateral direito vai ter que re-improvisar então quais serão as opções do Diniz para as laterais? vai manter o Guga na esquerda vai improvisar alguém na direita o Nino já jogou de lateral direito mas aí você puxa o Nino para o lateral direito e coloca o outro cara amanhã o Diniz vai ter que usar a sua criatividade para mudar o time eu acho que ele vai optar pela saída mais tranquila para ele que é o que? bota o Guga na direita improvisa o Pirani na esquerda eu acho que ele não vai pensar em outra coisa até ouvi alguém falando não lembra onde joga com três zagueiros aí joga com dois alas que ele pode botar um outro cara que possa fazer aquela função do lado de campo mas eu acho muito difícil ele inventar alguma coisa assim eu acredito que ele vai sim jogar o seu esquema normal com o Guga na direita Pirani na esquerda e André eu não sei se o André está suspenso tem mais negócios suspensos que o André você vai recuar o Martinelli para o primeiro volante é uma quebra-cabeça que ele vai ter muito grande para matar para o jogo contra o Goiás e a gente esperar que ele consiga acha as melhores soluções e a gente consiga vencer o Goiás para também ficar colado o Fluminense que está na sexta colocação se vencer pode subir algumas posições e nós esperamos sim que o Fluminense consiga essa vitória até porque o Goiás é o time que tem a terceira pior defesa e tem o pior ataque do campeonato e o Fluminense precisa vencer esse jogo para ir para a data FIFA tranquilo tem tempo para trabalhar vai ter pressão mas pelo menos diminui um pouquinho dessa pressão que vai ter com certeza ao decorrer da semana então pessoal esse é o vídeo se você gostou deixa seu like se inscreve no canal nos ajude a bater essa meta três meus inscritos está um pouquinho distante ainda mas nós acreditamos que vamos conseguir compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores compartilhe isso nos grupos tricolores vamos conhecer falando de fuga vamos namorar lá para o amigo e em breve novidade no canal saudações tricolores e até a próxima